TV Seridor, dois anos mostrando o melhor da gente, oferecimento Entre tantas boas notícias que nós temos dado aqui na TV Seridor, hoje nós estamos recebendo uma outra grande notícia O Banco do Nordeste vai abrir aqui em Parelhas, vai construir um prédio, aliás, para construir aqui um espaço que seria, a gente pode chamar de espaço cultural E aí quem vai explicar melhor aqui é o Carlos Henrique, que é gerente de marketing do Banco do Nordeste aqui regional Por favor, Carlos, explique para a gente, como é que é esse espaço que o Banco do Nordeste vai fazer aqui em Parelhas? Esse espaço que nós estamos chamando de espaço Nordeste, ele vai agregar cultura, negócios, cidadania e ações sociais Na visão de desenvolvimento maior, não apenas a nível econômico Não se trata de uma agência típica, com caixas, mas vai ter o atendimento bancário ao agroamigo, ao credo amigo, a mini pequena empresa E também vai ter uma diversidade de ações socioculturais E como é que são essas ações? Vai ser um espaço para manifestação cultural de artistas locais, de outros lugares? Isso, na realidade o espaço Nordeste foi concebido como uma parceria entre o Banco do Nordeste e o Instituto Nordeste Cidadania O Instituto Nordeste Cidadania está aportando a sua experiência na área de comunidades, na área de trazer projetos que elevem a autoestima das comunidades locais Projetos esses de capacitação, de geração de emprego e renda, de arte, de leitura, de espaço de oficinas de leituras e coisas desse tipo O Banco do Nordeste já tem uma ação de responsabilidade social muito forte na área de cultura Nós já temos três centros culturais, Souza na Paraíba, Fortaleza lá no Ceará e também Juazeiro do Norte no Ceará Então o que nós estamos trazendo para Aparelhas, podemos dizer assim, seria um mini centro cultural Aportando a experiência e os programas dos centros culturais do Banco Agregando também a experiência socioambiental dessas ações do Instituto Nordeste Cidadania E vai ser construído um prédio aqui em Aparelhas? Exatamente, nós já definimos como prefeito o local Vai ser um local de fácil acesso, onde já tem uma movimentação de pessoas muito grande Onde já tem outros equipamentos, escolas, telecentro E de forma que vai ser um presente, que vai agregar muito a cidade Vai ser um presente à comunidade local Inclusive a metodologia de funcionamento do espaço é através da educação biocêntrica Que é a educação voltada para a vida, para a humanização Não apenas a transmissão de conhecimentos Mas também envolver a comunidade na construção da identidade local Então todos os projetos, todos os programas que vão ser desenvolvidos no espaço nordeste Aqui em Aparelhas, vão se pautar por esse princípio A cultura local sendo valorizada Os artistas locais tendo um espaço onde podem apresentar os seus trabalhos A plateia vai poder assistir, vai poder desenvolver a sua visão crítica Do que é a arte, do que é a cultura Vai ser estimulada Inclusive até nas questões sociais, dos problemas Em que muitos jovens hoje, por não terem muitas atividades Se voltam para as drogas, se voltam para o crime Então esse espaço ele também vai ser atrativo Para que as crianças, os jovens Sem desmerecer também a participação de pessoas idosas Vão ter projetos também Mas eu vejo assim como um ponto muito positivo Principalmente porque está acontecendo na cidade do interior do Brasil Esse problema das drogas Eu vejo muito positivo o espaço como um estimulador De uma cultura de paz, de uma cultura de aprendizado De convivência, de humanidade Em que o jovem vai ter um referencial de vida totalmente diferente Onde ele vai poder ter uma visão de futuro Vai poder até desenvolver um ofício Aprender uma arte, aprender um trabalho E assim, eu vejo com muito positivo Esse espaço aqui em Aparelhas Aliás, a gente pode dizer onde é o local aqui Que vai ser construído, já pode falar Então é o seguinte A informação que a gente já tem Do pessoal do Banco do Nordeste A informação da prefeitura Foi feito um acordo para que a prefeitura doasse o terreno E o pessoal construiu isso local A informação é que vai ser ali no Maria Terceira Que inclusive, Carlos Eu não sei se vocês têm conhecimento Mas hoje aqui em Aparelhas Um dos principais problemas de violência Aqui na cidade fica mais concentrado naquela região Então será uma forma também de poder combater isso, né? Com certeza O entorno do espaço vai ser um beneficiário muito grande Porque vai estar ali no dia a dia O espaço vai ter uma programação mensal E os artistas vão se apresentar E vão trazer temáticas também De cunho social Com certeza as pessoas que estão ali próximas Vão receber todo esse incentivo Para a cultura, para a arte Para bem viver em comunidade Para desenvolver seus potenciais É uma experiência muito rica Inclusive, o projeto do espaço nordeste Já recebeu uma premiação internacional Nós temos o reconhecimento Como projeto inovador Dado pela ALIDE Que é a Associação Latino-Americana De Bancos de Desenvolvimento Que tem uma atuação em toda a América Excluindo os Estados Unidos e o México Ou melhor, os Estados Unidos e Canadá O México está contemplado E esse reconhecimento é muito importante Porque nós, no momento Nós já temos instalado seis espaços Um no Ceará Dois no Piauí Um em Minas Gerais E dois na Paraíba Significa que para eles há o sétimo Em toda a região? Não necessariamente o sétimo Porque nós já temos uma fila De alguns municípios Que já estão mais adiantados Do que Parelhas Mas, com certeza, Parelhas Ele vai ser um dos primeiros E deve ser o primeiro Do Estado do Rio Grande do Norte Agora, por que Parelhas? Porque Parelhas tem uma efervescência cultural Tem um dinamismo econômico Tem uma vontade das pessoas Das lideranças políticas também Que estão bem antenadas com as necessidades do povo Toda a ambiência se tornou favorável O Banco do Nordeste está procurando Exatamente um parceiro como esse Uma liderança política Que tenha essa visão De desenvolvimento de cultura De humanidade E que possa contribuir Em trazer para a população de Parelhas Um equipamento tão importante como esse Agora, assim, a gente sempre escuta falar E aí, não são mostrados dados Mas sempre escuta falar que Parelhas É a cidade que mais cresce no Ceridó O Banco do Nordeste confirma isso Já que houve essa percepção É uma cidade que cresce e tal Existe realmente isso? Parelhas é uma cidade que se desenvolve muito no Estado? Com certeza O que se vê No dia a dia Aqui na cidade É exatamente indício De que há um desenvolvimento Desenvolvimento econômico A cidade cresce dia a dia Empresas estão surgindo Nos vários ramos Principalmente no ramo de serviço No setor de serviço Então, assim O dinamismo econômico É muito grande As pessoas estão Bem apercebidas De que Parelhas está mudando a cada dia Esse é um fato Que nós não podemos negar Que bom A gente fica muito orgulhoso De ouvir isso Porque quando Quando alguém faz parte da política A gente também escuta E dá credibilidade Mas não tanto Quanto alguém de uma instituição séria Como o Banco do Nordeste Falar isso É muito bom Para nós parelhenses Ouvirmos que a cidade realmente Tem demonstrado esse crescimento Para quem é de fora Agora Carlos Em questão de prazos Pode-se falar de prazos? Existe uma data Para que essa obra Comece a ser construída aqui? Já temos uma previsão Porque As próximas etapas Que nós temos que fazer O local já foi escolhido Então Vai ser feito o projeto Esse projeto Deve durar em torno de 15, 20 dias E em mais 90 a 100 dias Com certeza Nós já temos o espaço funcionando Eu gostaria até de aproveitar Essa oportunidade aqui da entrevista Para conclamar os cidadãos De Parelhos Parelhenses Que Tomem conhecimento desse espaço Que apoiam Inclusive Na semana Que antecede o início do funcionamento Nós chamamos a semana do mutirão Em que as pessoas da localidade Podem ajudar muito Indo ao espaço Ajeitando Decorando Dando sua contribuição E ao mesmo tempo também Ganhando Mais conhecimentos Porque nesse mutirão Vão ser realizadas também Oficinas de arte Contação de histórias Crianças Jovens E adultos também Vão poder tanto contribuir Cada um com a sua parte Como também vão ter a oportunidade De já participar De alguns programas do espaço Que é exatamente Você aprender fazendo Então Então por exemplo A sala de leitura Ela costuma ter uma decoração Em que os jovens Que participam do mutirão Eles desenham Nas paredes Dessa biblioteca Árvores Animais Para deixar esse ambiente Bem decorado Um ambiente lúdico Um ambiente alegre E Um artista Vem de Fortaleza Especialmente Para orientar esses jovens Em técnicas de pintura Naquele momento E eles já vão aplicando E eles vão construindo o espaço Vão ter o sentimento De pertença De que aquilo é deles Eles que construíram Já evita vandalismo Olha Carlos Eu como parelhense Quero falar Da minha alegria E tenho certeza Que é a alegria De todo mundo Todo parelhense Receber isso aqui Grandes coisas Estão acontecendo aqui Como a agência do INSS Como o IFRN Que foi anunciado Que vai vir para cá Estão na briga Para vir para cá TRE inaugurado hoje Nesse dia que a gente Está fazendo essa entrevista Aqui dia 1º de abril Então assim Ficamos muito felizes Com certeza A cidade vai abraçar E pode Estou falando aqui Como parelhense Sei que você que é parelhense Que está me assistindo Vai poder concordar Com o que eu vou dizer Pode contar Com a cidade de Parelhes E com os parelhenses Olha Tenha certeza Que o Banco do Nordeste Está chegando aqui Com toda boa vontade Trazendo sua experiência Trazendo programas Que vão realmente Beneficiar a cidade É um orgulho Muito grande De nós pertencermos A uma instituição Em que nós vemos O alcance Do que está sendo feito Nós vemos Que o Banco do Nordeste Ele não é o banco Comercial típico Ele é um banco De desenvolvimento É um banco Que vê o desenvolvimento Não apenas no viés econômico Mas também Na parte cultural Na parte social Na parte humana Então é assim É um prazer muito grande Também Da nossa parte E pode ter certeza Que o que o Banco do Nordeste Puder fazer Com o Parelhes Irá fazer E já está fazendo Através desse equipamento Só uma dúvida Você é cearense Pelo sotaque Assim ainda vai perceber? Bem Eu nasci no Rio de Janeiro Mas minha família é cearense Então desde os quatro anos de idade Que eu moro em Fortaleza E deve ter o sotaque cearense Não carioca Ok Obrigado Carlos Olha só Uma nova atividade Um novo empreendimento Chegando em Parelhas E com certeza Vamos aproveitar isso aí Valeu galera Obrigado Obrigado Obrigado